Oi, meu nome é Maruzia, eu sou advogada e vivo nos Estados Unidos. Eu gostaria de falar sobre o curso do Bapeamento da Alma, que eu fiz com o Ozaná e eu realmente estou encantada. O curso me mostrou quão profunda e produtivo pode ser um relacionamento entre pessoas, apenas identificando as características de cada um. Então, Ozaná descreve no seu curso de uma forma muito didática, muito clara e muito engraçada como desenvolver, como identificar e desenvolver todas essas características. Eu realmente só tenho a dizer muito obrigada, foi maravilhoso ter feito esse curso.